Música Encher uma vasilha de sorvete pra com comida é muita coisa hein gente, ô Paty Me conta meu amor, você já foi, já tá aprendendo tudo A Paty tá ficando, ó, uma dona de casa de mão cheia, o Leonardo tá amando isso O que que você já aprendeu aí hoje? Cada dia uma novidade né Manu, pra mim pote sorvete era pra colocar feijão lá na geladeira Mas hoje a gente vai dar uma nova utilidade, uma cestinha organizadora Porque quem não tem aquela baguncinha em casa, não sabe o que fazer ali A gente vai dar a solução hoje, por isso a gente tá com a Bia que voltou Porque foi um sucesso semana passada, ela é digital influencer Vai dar essas dicas pra gente, Bia, muito simples Todo mundo tem um pote de sorvete em casa ali, principalmente quem tem criança que adora doce ali, não é mesmo? Justamente Paty, e não só um, vários potes de sorvete né Então hoje a gente veio trazer aqui como você pode aproveitar esse potinho de sorvete Mas de uma forma bem chique, porque nós somos elegantes, não é verdade? Então você tem que ser de uma forma bem chique e bem maravilhosa que é a nossa cesta organizadora Inclusive dá pra aproveitar de várias formas Olha isso aqui, Manu, deixa eu já mostrar, pra colocar papel higiênico no banheiro Olha o detalhe, que coisa mais linda, simples de fazer Ela vai ensinar pra gente agora como fazer esse aqui, olha só Pra fazer esse recortezinho, deixar um detalhe delicado Pode ficar em quarto de criança também pra colocar ali na docinha, né? Isso, nas gavetas, organizar a geladeira e até fazer mesa posta, você acredita? Olha só que bacana, e o que a gente vai precisar? Gabi, eu tô vendo alguns materiais aqui Isso, ó, primeiro passo, potinho de sorvete e régua Sabe essa marcaçãozinha aqui? Você marca ela e envolve a marcação com a caneta Bem facinho, gente Ah, naquele relevinho aqui do pote Isso, esse relevinho você coloca a régua e faz a marcação E isso a gente vai fazer em todo o potezinho Olha só Bem simples, rapidinho Bem simples e fácil Agora a gente vai marcar a alça Aquela ali tem um modelo de coração Essa aqui já vai ter um modelo de alcinha normal mesmo Faz o moldezinho, coloca e faz a marcação Pode usar a criatividade, faz o detalhe que quiser nessa alcinha aí Isso, que quiser, isso Só marcar com o molde de papel mesmo Só marcar com o molde de papel mesmo Faz o recorte no papel e olha só Ela já tá terminando aqui pra gente fazer a alcinha da nossa cesta Porque como ela disse, tem que ser uma cesta charmosa Não pode ser qualquer coisa Tem que ser uma cesta charmosa Fez a marcação, Paty? Agora a gente vai cortar Tem gente que prefere utilizar o estilete Mas eu gosto de usar tesoura Ó, cortou Tesoura comum mesmo Faz um rasgo por cima ali pra fazer a abertura Isso Ui Opa, acontece Vamos lá E a gente vai pegar outra tesourinha aqui Olha só, rapidinho E ó Só contornar ali o plástico Só contornar E ele é molinho, né? É fácil Ele é molinho, facinho de cortar Não tem dificuldade Agora eu tava falando inclusive com a Bi Enquanto ela corta aqui, Manu Muitas vezes em casa dá aquela briga, né? O marido chega ali com a chave, com a carteira ali Com aquele monte de documento e joga, né? Joga no balcão, joga em cima do sofá Aí começa a briga Então, não precisa sofrer Dá pra gente aproveitar ali o potinho de sorvete Pra guardar esse tipo de coisa também Deixa no balcãozinho como esse Chegou ali na sala, na cozinha Já tem onde colocar, né, Bia? Isso mesmo Já tem onde colocar a carteira, colocar a chave Ela me disse que usou também no videogame dos meninos Tem aqueles CDs ali que ficam jogados, bagunçados Coloca aqui, enfileiradinho Que vai ficar legal também pra poder organizar Olha só, rápido Olha só como é fácil E aí depois só vir e cortar o furinho do meio E aí vai ficar igualzinho essa daqui, ó O furinho aqui é fácil também Só furou e cortou, ó Só fura aqui o meio e corta em volta Já tá feita a nossa cestinha Justamente Aí tem esse modelinho que a gente corta também com a tesourinha Pequenininha E depois envolve com o cordão de sisal Que é outra coisa que acha fácil e bem barato Aqui você fez furinhos? Isso Fiz furinhos e entrelacei o cordão Olha como fica bonitinho Onde que acha esse tipo de material? Em casa de artesanato Em casa é baratinho? Sim, é baratinho Facinho de encontrar Se eu quiser pintar, colocar adesivo no quarto de criança Dá pra usar a criatividade? O que dá pra fazer? Dá pra usar a criatividade e você fazer o que você quiser Usar na geladeira também pra organizar ali ketchup, maionese Essas coisinhas pequenininhas Que às vezes fica desorganizado na geladeira Você coloca tudo dentro do cestinho Se fosse pra comprar aquelas caixinhas organizadoras Sairia bem mais caro Bem mais caro Então assim, o pote de sorvete é uma sugestão de algo que a gente tem em casa E que a gente vai fazer essa economia Aí muitas das minhas amigas falam assim Ah, Bia, mas a gente podia pegar o pote de sorvete e usar ele normal mesmo Mas aí, um detalhezinho faz toda a diferença Pra dar o charme, né? Pra dar o charme, pra ficar aquela coisa harmonizada e organizada Dentro de gaveta, por exemplo, do armário da cozinha Eu tenho aqueles produtos pequenos, alimentos mesmo Que ficam espalhados ali Eu consigo organizar dessa forma? Consegue organizar com esse tipo de modelinho aqui Que ele é mais simples Só corta e pronto Esse aqui serve pras gavetinhas Posso colocar temperos aqui Isso, isso mesmo O que precisar organizar vai ser útil O que precisar vai ser útil Manu, são muitas dicas Eu adorei essa daqui principalmente Olha só Que coxa hermosa Que tem o detalhe da florzinha ali, ó É algo muito delicado Pode falar, Manu Eu adorei isso Eu vou te falar uma coisa Eu tô gostando Porque os meninos aqui Tão interagindo também, tá? O Kiki acabou de falar assim, ó Pode colocar prendedor de roupa Lá em casa O que você falou? Isso agora eu lembrei Lá em casa Que a gente compra aqueles prendedores Na hora de ir pro varal, né? O meu tá num pote de sorvete Comum mesmo Sem nenhuma alteração Vou mexer no meu agora Pra ficar bonitinho O meu também, Manu Vou pôr a maré agora pra pintar Pois é Lá em casa também O pote de sorvete Estou lembrando aqui É usado pra colocar prendedor Só que não tá bonitinho desse jeito Agora eu vou fazer a alcinha Tem que fazer pra ficar bonitinho Porque fica mais harmonioso Eu tava falando que ela brinca também Anel Que às vezes fica jogado ali Isso, isso Lá de cabelo de criança Tudo É só usar a criatividade Manu Mil e uma utilidades Um potinho desse aqui Só que como eu disse Tem que decorar Tem que dar um charme É facinho É rápido Pra ficar bonito ali Pra visita chegar Ver ali também Às vezes no seu balcão Colocar a chave dela O celular dela E o mais importante Patrícia Eles olhar E pensar assim Nossa, eu acho que isso aí Não foi assim achado Foi comprado Olha que interessante Porque faz toda a diferença Justamente Manu, eu achei São várias dicas bacanas Ela explicou aqui A questão do detalhe Da alcinha Eu achei muito interessante E assim O que eu vi Porque ela começou a fazer Com a tesoura grande E depois ela passou Pra tesoura pequena Aquela tesourinha pequenininha Que a gente usa Pra cortar a unha de menino E foi fácil Ou seja O material que eu achei Que fosse ser duro Eu achei que fosse Um material que fosse Ficar cheio de ponta E tudo, mas não Ela faz direitinho Se ficar alguma pontinha Pode, por exemplo Passar uma lixa ali Pode passar uma lixinha É isso, Manu? Pode, pode sim Mas não fica, viu? É muito raro Ficar aquelas pontinhas É só saber cortar direitinho Tudo com dedicação Fica, ó E não é um material Cortante também, não, né? Não, não Porque tem alguns materiais Que a gente corta ali Fica perigoso cortar o dedo Esse aqui não, ó A gente pode passar aqui Não precisou lixar Não tem perigo De cortar o dedo também Igual criança Se quiser fazer Só tomar cuidado Com a tesourinha ali, né? Na supervisão de um adulto Consegue também fazer Pra colocar os brinquedinhos Os lacinhos ali Dá pra poder usar a criatividade Manu, muita coisa bacana Que a gente tem como mostrar A Bia com certeza Vai voltar aqui pro Goiás No ar Pra dar outras dicas, né? Bia, já deixa o gatilhado aí Porque o pessoal adora Esse tipo de dica É muito útil A gente que é dona de casa Sabe o tanto que faz a diferença ali E a gente morre, né, Manu? De ver aquela bagunça De ver aquele negócio jogado ali A gente... Então não precisa brigar mais com o filho Com o marido Já tem a solução E sem contar que a melhor parte Ainda ajuda o meio ambiente, né? Exatamente A gente é reciclável A gente tá ajudando Em vez de ir pro lixo Já dá uma utilidade aqui pro pódio Exatamente, Pati Show de bola Eu vou pedir pro seu cinegrafista Só pra ir mostrando os detalhes aí Mais uma vez Pra gente poder estimular as pessoas É o Jota que tá com você, né Jotinha? Fecha pra gente por gentileza E aí a Patrícia falou das crianças fazerem O que é que a gente faz? A primeira parte que é mais difícil Você começar, né? Começou ali Você vai ser pai e mãe Com a tesoura de ponta E depois entrega uma tesoura Sem ponta pro seu filho Porque você pode usar Até aquela tesoura escolar mesmo Que vai dar Olha que bacana isso, gente Você pode colocar lá em cima Da pia do banheiro também O shampoo, o condicionador O produto, né? Que você gosta de passar no rosto Essa cestinha aí com a alcinha Eu achei uma gracinha Você pode entregar pra criança A criança vai pintar Vai lá personalizar, né? Que tá na moda isso agora, né? Vai personalizar E aí pronto Você vai reaproveitar Agora o senhor não pode, Pati? Aproveitar essa desculpa Sair comprando potes e potes de sorvete E todo mundo ficar engordando na quarentena, né? Exatamente Aí é um problema, né? É gostoso demais Vai querer comprar bastante sorvete ali Pra poder Desculpa de aproveitar aqui Mas a gente tem que ter limite em tudo também, né, Manu? Ô, Pati Deixa eu só aproveitar aqui Que tem muita gente pedindo Pra explicar melhor aqui Pedindo mais detalhes do vídeo E a gente trouxe a Bia de novo Porque na semana passada foi um sucesso Ela trouxe dicas aqui Que todo mundo adorou A gente vai colocar Puxar um link Com esse vídeo dela no Instagram Mas dá o Instagram dela aí, gente Poxa, né? Ela veio aqui Abriu as portas da casa pra gente Comprou os potes de sorvete Fez o sacrifício de tomar o sorvete Pra ensinar tudo pra gente A Bia que tem todo esse trabalho, né? De pesquisar a melhor dica pra gente Pra trazer pro público, né, Bia? Dá essas dicas também Lá no seu Instagram, né? Tem muita gente já seguindo Inclusive a Bia é baiana, viu, Manu? Mandou todas as dicas lá pra Bahia também Muita gente interessada em saber As dicas de casa aqui Aproveita e dá o Instagram pro pessoal Te seguir e vê essas dicas O meu Instagram é Arroba dicas para ponto casa Bem facinho Tô aguardando vocês lá Todo mundo, não só Goiás Vai poder conferir as dicas por lá também Todo mundo é bem-vindo Tá aí, Manu Já tá aí Pode seguir dicas ponto Dicas para ponto casa Para ponto casa Dicas para ponto casa Só seguir a Bia lá Que vai ter dicas divertidíssimas Porque a Bia é maravilhosa Pra dar essas dicas, viu? De uma forma simples, prática e divertida Que a gente se diverte com ela aqui Sou de bola, Pathy Isso não é comercial não, tá, gente? Ela é uma dona de casa Baiana retada E que faz as coisas lá Se vai se reinventando Vai descobrindo as coisas E traz pra gente esse jeitinho Quem é que não gosta desse jeitinho Do nosso Dicas de Casa, não é? Obrigada, Bia Obrigada, Pathy Pelas informações Adorei as dicas Depois a gente coloca tudo também No Instagram da Record TV Goiás Esse foi o nosso quadro Dicas de Casa de hoje Música 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 Música